A reportagem vencedora em primeiro lugar da categoria telejornalismo abordou como a inteligência artificial, tecnologia, é aliada no crescimento de empresas. Telejornalismo com a reportagem inteligência artificial, tecnologia, é aliada no crescimento das empresas. Wanda Oliveira, Report Goiás! Na equipe da Record Goiás, responsável pela matéria premiada, estão a repórter Camila Rodrigues, a produção foi de Wanda Oliveira, imagens de André Almeida e Hélder Vieira, edição de texto Nívia Ramos e edição de imagens de Leonardo Caetano e Hugo Arantes. A gente tratar essas matérias com jornalismo de verdade, ouvindo todos os lados principalmente, o pequeno empresário, o médio empresário, a CDL, todas as pontas dessa cadeia que são beneficiadas, até às vezes quem pensa diferente também. Então, esse é o nosso DNA do jornalismo, ouvir todo mundo, juntar tudo, fazer um trabalho muito bem feito, e não é só eu, hoje a gente representa a equipe como repórter, mas é uma galera trabalhando por trás e o merecimento é de todo mundo. Essa foi a sexta edição do prêmio CDL Goiânia de Jornalismo, que também reconheceu reportagens nas categorias de impresso, rádio e web. A gente vê esse trabalho aí com muito sacrifício, a gente sabe que não é fácil buscar notícia, tem dificuldades, tem percalços, mas a gente sabe que o trabalho, a sociedade não vive mais sem notícia, e principalmente notícias verdadeiras. A premiação é recebida como uma homenagem aos profissionais do jornalismo que enfrentam desafios diários, para que um conteúdo de qualidade chegue até o público. A busca do tema, isso é muito trabalhoso, e mostrar um assunto tão importante no dia a dia, e levar esse prêmio em primeiro lugar é de grande importância, para a emissora a gente ficar imensamente feliz, orgulhoso da equipe, né? E é isso, a gente está bem feliz hoje.